Fala, meu povo! Aqui é assunto muito sério, hein? Mais de utilidade pública. Gente, vocês viram o preço dos enfeitos de Natal, gente? Pelo amor de Deus. Gente, a pessoa vai ter que escolher ou enfeitar a casa ou dar presente. As duas coisas não vai dar pra ter. Porque, gente, eu fui com a Fernanda, minha digníssima, a gente foi comprar coisa pra enfeitar a casa. A gente tava empolgado. Meu Deus do céu! Eu vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. A gente gastou mais de 700 reais. 700 reais. Pra quem olha a nossa casa hoje, a pessoa não sente a alegria do Natal. Ela sente dó. Ela tem que procurar onde é que tá o enfeite. Parece que é um jogo. Acha o enfeite natalino e ganha o presente porque a gente gastou 700 reais pra enfeitar a nossa casa. E nossa casa parece que não tá enfeitada. E não é que saímos de lá com muita coisa, não. E não é que nós saímos da loja com muita coisa. Ah, você gastou 700 reais. Você comprou um caminhão da Coca iluminado? Você comprou a Rena de verdade? Não. Vou mostrar pra vocês. Aqui comprei esse bonequinho. Legal. Legal. Cento e poucos reais. Bacana. Comprei essa lata. Que daí vai uma vela dentro. Que... Pra iluminar. Mas espero que a noite ilumine. Porque agora o efeito é nenhum. Aí comprei esse papai noelzinho aqui. Esse aqui 179 reais. Esse papai noel aqui. Esse papai noel bêbado. Que já perdeu o movimento das pernas por causa do alcoolismo. Aí nem comprei uma árvore. Não comprei uma árvore. Comprei só um tentáculo de um pinheiro. Que é pra tentar fazer um arranjo. Que daí o pobre ele tenta fazer um arranjo com o que dá. Comprei algumas bolas. Comprei acho que... Saí de lá com seis bolas. Não. Com oito. Que duas já era minha. Aí compramos uma guirlanda. A guirlanda bonita. Mas também o olho da cara. E compramos o negócio que nós vimos a cara do nosso cachorro. Compramos esse aqui. Que é a cara do Bruce. Só que depois já me arrependi. Porque quem olha isso aqui. Acho que nós estamos querendo dizer que o nosso cachorro é rejeado. Eu acho que ele é bico. E aí você pega umas pessoas famosas. As influenciadoras. As Virgínia da vida. Gente. Você olha a cara da pessoa. Quanto que ela não gastou. Quanto que a Virgínia não gastou. Pra deixar a casa dela do jeito que ela tá. Gente. Ela gastou o dinheiro de uma casa. Pra enfeitar a casa. Eu acho que eles vão gravar o próximo Esqueceram de mim. Na casa da Virgínia. A casa dela tá mais enfeitada que o caminhão da coca. Olha só essa árvore da Carla Dias. Gente. Olha só essa árvore da Carla Dias. Gente. Essa foto aí. Ela tirou na praça de alimentação de shopping. Não é possível que isso aí seja dentro da casa dela. E o pior. Depois que você compra esse monte de coisa. Onde é que guarda? Gente. A pessoa gastou um celta só de enfeito de Natal. Você tem que ter uma outra casa só de fazer de depósito de coisa de Natal. O presépio que eu queria comprar. Nem comprei. O presépio tava 300 reais. O presépio. Aí vendi as peças avulso. Aí tive que comprar avulso. Comprei dois rimagos. Que nem com presente não veio. Comprei Maria. Não tive dinheiro pra comprar José. Maria vai ser mãe solo no meu presépio. Não deu nem pra comprar o Menino Jesus. Que era o mais caro. Pra manjedoura não ficar vazia. Eu vou botar um Playmobil pra dar um misanceiro ali. Então fica o meu apelo aqui, gente. Pelo amor de Deus. Vamos baixar o preço. Ou então vamos pensar numa outra possibilidade. No próximo Natal. Vamos focar o seguinte. Que o menos é mais. Vamos ser uma coisa minimalista. Pra que fazer um pinheiro? Faz de repente um bonsai. Um cactuzinho. Ó o cacto Merry Christmas. Aí já bota ali um pisca-pisca no cacto. Pronto. Já enfeitou. Então fica aqui o desabafo que o Natal do ano que vem. Entendeu? Menos é mais. Agora encerro esse vídeo revoltado com imagens da minha casa. Pra você ver que eu gastei mais de 700 reais. Olha aí. Vê se parece que tá enfeitado. Olha aí. Pelo amor de Deus, gente. Eu devia ter gastado esse dinheiro e nascei. Entendeu? A casa não ia estar enfeitada. Mas pelo menos ia ter chester, peru, tender, torta, panetone. Entendeu? Ia ser open bar. Agora. Peru só o mesmo.